Olá, bem-vindos ao Bob's Burgers. O hambúrguer do dia é o pedófilo, que vem com um docinho. Sacou? Saquei. Às vezes eles usam doces pra atrair as vítimas. É, já entendemos. Oh. Essa lanchonete é dos seus pais? É, eles estão lá embaixo no porão agora moendo carne. Aham. Não é eufemismo, estão moendo mesmo a carne. Mostra a cozinha, por favor.